Eu vou acionar o Divino Rufino, que vai trazer uma informação muito importante. Hoje é o dia mundial do doador de sangue. É um dia muito importante e no período de férias acende o alerta nos bancos de sangue. Não é isso, Divino? Aloares, junho é considerado o mês vermelho, que é o mês que serve para conscientizar, para alertar a população para a importância da doação de sangue. Nós estamos aqui no Hospital Araújo Jorge, que é um hospital especializado no tratamento oncológico, tratamento de câncer. E é um tipo de tratamento que exige muito sangue. Por isso, a unidade está fazendo esse apelo. Você que está aí em casa, quer fazer o bem, quer ajudar o próximo, não sabe como? Vem doar sangue. Nós vamos conversar agora com a supervisora do Banco de Sangue do Hospital. Ela estava contando para a gente, a Kelly Alves, que os estoques aqui da unidade estão muito baixos. Somente no ano passado foram mais de 10 mil transfusões só aqui no hospital. Então, precisa de sangue, né, Kelly? Boa tarde. Boa tarde, claro. Precisa sim, sempre precisamos. A demanda do hospital é muito grande, né? Todos esses pacientes que iniciam tratamento oncológico, a tendência é precisar do sangue. Então, assim, o sangue para a gente é vida. E nós precisamos muito da colaboração da sociedade. E quando a gente fala que sangue é vida, é porque é vida de verdade. Uma única bolsa de sangue, Oluares, pode salvar até 4 vidas. Isso. Uma única doação, a gente pode produzir até 4 componentes. Cada componente desse vai para um paciente, um tratamento específico para cada problema. Qual que é o tipo sanguíneo que mais está em falta? É claro que todos são bem-vindos, quem puder doar, venha doar. Mas qual que é o que está em nível crítico? Olha, hoje nós estamos em nível crítico dos negativos, né? Sangue RH negativo, O negativo, A negativo, B negativo. Mas também precisamos de todos os tipos de sangue. Porque realmente a gente está com uma deficiência no estoque de pelo menos 40%. O banco de sangue fica aqui, no Araújo Jorge, que fica no setor universitário. Quem quiser doar, como é que faz? Tem que agendar antes? É só chegar aqui? Nós não trabalhamos com sistema de agendamento, né? É só chegar de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde, né? Portando documento oficial com foto, nós fazemos o cadastro e ele vai passar pela triagem clínica. Depois do almoço, não. Tem que dar um tempinho para fazer a doação. Depois do almoço, tem que aguardar pelo menos 3 horas para realizar a doação. Mas pela manhã, não precisa estar em jejum, tem que ter tomado um café da manhã reforçado para fazer a doação. Quais são os critérios? Tem idade mínima, peso? Então, peso acima de 50 quilos, idade de 16 a 69 anos. Lembrando que dos 16 anos, precisa estar acompanhado dos pais, né? Para assinar um termo de autorização, tá? Saúde adequada, não está gripado, não está resfriado, não ter feito cirurgias recentes. Então, esse doador vai passar pela triagem, vai conversar com a enfermeira e outros critérios vão ser avaliados. Conversamos com a Kelly Alves, supervisora do Banco de Sangue do Araújo Jorge. Muito obrigado pela entrevista. Tá aí, Oluare, só uma observação importante em relação ao que ela falou. Se você está gripado, se você está rouco, a gente sabe que tem muita gente aí resfriada nessa época do ano, aguarda um pouquinho. E assim que passar a gripe, você vem então até o Banco de Sangue do Araújo Jorge fazer a sua parte, fazer o bem, ajudar o próximo. Obrigado, Divino. Então faz aí, além do Araújo Jorge, pode procurar, são vários bancos de sangue que você encontra em Goiânia e cidades do interior para você fazer a doação. Obrigado, Divino.